Festas e Eventos TV Um oferecimento de Terrina Bar e Restaurante Do tradicional ao contemporâneo Reservas de mesas 3026-7556 E antes de começar a mostrar as matérias inéditas do programa de hoje Eu quero que você conheça uma indústria que faz a diferença aqui no Mato Grosso do Sul Música Somos uma empresa vitoriosa e temos orgulho de nossa nova fábrica Venha conhecer o novo showroom da Moviflex Totalmente informatizado, profissionais treinados, garantia de prazo de entrega Música Compre direto da fábrica Confira toda a nossa linha de móveis escolares Consulte nossos preços em até 6 vezes Moviflex, uma empresa genuinamente sul-matogrossense Rua 14 de Julho, número 425, 39-01-3110 Quero parabenizar o empresário Juarez Falcão Por acreditar no nosso estado, criar mão de obra Produzir produtos de alta qualidade e vender Não só para o Mato Grosso do Sul, como para todo o Brasil Você que é prefeito, empresário, administrador Olhe os produtos que a Moviflex fabrica E de repente você pode estar comprando para a sua escola, para o seu escritório Até porque essa indústria tem uma coisa muito peculiar Ela pode personalizar os móveis para a sua necessidade Dá uma olhadinha no que ela fabrica Conjunto pré-escolar 149 à vista Estação de trabalho 299 à vista Carteira universitária com assento e encosto estofado no tecido 79,90 à vista Moviflex, compre direto da fábrica Rua 14 de Julho, número 425, 39-01-3110 Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui